Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Foi assinado na tarde de hoje um acordo entre a União e o Governo do Estado de Roraima para a transferência ao Governo Federal da gestão do sistema prisional do Estado. O repórter Pablo Mundim está no Palácio do Planalto e traz mais detalhes sobre isso ao vivo para a gente. Olá, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O acordo assinado há pouco tem o objetivo de amenizar a crise penitenciária no Estado de Roraima. O sistema prisional no Estado passou por uma crise no ano passado, quando uma rebelião em uma das prisões terminou com a morte de 33 detentos. O pedido de intervenção federal foi feito na semana passada pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, a medida é necessária por causa das péssimas condições das unidades prisionais e da falta de atuação das autoridades estaduais. O documento assinado hoje estabelece, entre outras medidas, que o Governo de Roraima vai designar em até 48 horas servidores indicados pela União como administradores do sistema prisional e socioeducativo do Estado, com poderes para ordenar despesas, requisitar documentos, ter acesso a processos de contratação, pagamentos e praticar quaisquer atos necessários à gestão e administração das unidades prisionais. Ao Estado de Roraima, caberá disponibilizar equipamentos, instalações e recursos humanos, inclusive policiais militares. Participaram da reunião o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Sérgio Oitigoen, o ministro do Estado de Segurança Pública, Raul Jugman, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a governadora do Estado de Roraima, Maria Sueli Silva Campos e o presidente Michel Temer. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho. Uma ação de combate ao tráfico de drogas dentro e próximo das escolas, conhecida como Anjos da Lei, foi realizada hoje em todo o país. A operação é coordenada pelo Ministério da Segurança Pública e envolve policiais civis. Durante todo o dia, foram expedidas prisões e apreendidos armas, celulares e drogas, como maconha, cocaína e crack. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, afirmou que a operação contra o tráfico de drogas perto das escolas é importante para evitar que jovens se viciem. Essa operação, ela avisa exatamente a reprimir o tráfico nas proximidades das escolas em todo o país. Nós sabemos que hoje, infelizmente, o tráfico ronda as nossas escolas, rondam os estudantes e busca, sobretudo, desde uma idade bem, eu diria, ainda bastante terra, levar a que jovens, aqui estudantes, eles passem a serem usuários de drogas. Além desse trabalho de repressão ao tráfico nas proximidades das escolas, a operação também leva exatamente a informação, leva ao conhecimento dessas mesmas escolas a respeito de regras que se deve ter para coibir, para evitar a presença ou a proximidade de traficantes no seu entorno. Você sabe o significado de todas as informações que aparecem na sua conta de luz? Sabe qual a bandeira tarifária vigente e como pode registrar uma reclamação sobre o fornecimento de energia elétrica? Pensando nisso, a Aneel lançou o aplicativo Aneel Consumidor, para facilitar o acesso a informações e serviços. Eu vejo o consumo lá e já pago. Eu não olho em negócio de imposto, não olho em nada. Eu não questiono e pago, eu não sei o que eu estou pagando. Eu acho que o consumo não está 100% correto, entendeu? Então, assim, está deixando a desejar. A grande maioria dos consumidores de energia elétrica não sabe o que está pagando na sua conta de luz. Não sabe, por exemplo, o que é o consumo justo da energia ou o que onera tanto o valor da conta. O aplicativo Aneel Consumidor amplia o acesso a essas informações. A plataforma registra o acompanhamento de solicitações da ouvidoria, como reclamações, sugestões, elogios e denúncias. E apresenta orientações sobre os principais procedimentos relacionados ao fornecimento de energia e informações gerais sobre o setor elétrico brasileiro. Um dos principais serviços oferecidos no aplicativo é o Entenda Sua Conta. Nele, o consumidor residencial terá acesso de forma simplificada e transparente sobre a composição da sua conta de luz e o valor da fatura, utilizando simulações interativas. Nesse primeiro estágio do aplicativo, nós explicamos a bandeira, mostramos para o consumidor o quanto ele está pagando para a bandeira, de acordo com o consumo dele, daquele valor da conta de energia que se paga todo mês, o quanto está sendo destinado à atividade de distribuição, o quanto está sendo destinado à geração, à transmissão e, sobretudo, à política pública. O consumidor vai ter nas suas mãos saber quanto que está se pagando para a política pública do governo. Para o Ministério de Minas e Energia, esse é o primeiro passo para que os consumidores sejam estimulados a questionar as suas contas de luz e, no futuro, contribuir para a queda nos preços. É o início de um processo em que nós estamos colocando luz para que os consumidores possam administrar de maneira adequada, livre, o seu consumo de energia, entender o quanto está pagando, entender, saber quanto paga de imposto ao município, quanto paga de imposto ao governo do estado, quanto paga de imposto ao governo federal, fazer com que também a ANEL cada vez mais interaja com as pessoas, o consumidor, melhorando, consequentemente, a qualidade do serviço que presta. Está lançada a campanha publicitária de combate ao mosquito Aedes aegypti. O objetivo é mobilizar a população sobre a importância de intensificar, neste período que antecede o verão, as ações de prevenção contra o mosquito, que transmite dengue, zika e chikungunya. Os meses de novembro a maio são considerados o período epidêmico para as doenças transmitidas pelo Aedes, porque o calor e as chuvas são condições ideais para a proliferação do mosquito. Por isso, vale reforçar, nada de deixar a água parada. Nós vamos acompanhar o vídeo do Ministério da Saúde. Minha mãe passou super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Não conseguia mais trabalhar por causa das dores. Chegou um dia e falou assim, eu estou com medo até de morrer. E está aí, até hoje, prejudicada por causa desse mosquito. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. O Ministério da Saúde. Governo Federal. E uma grande mobilização nacional de combate ao mosquito está marcada para o final de novembro. Mais de 210 mil unidades públicas e privadas de todo o país vão participar da campanha, sendo 146 mil escolas da rede básica, 11 mil centros de assistência social e 53 mil unidades de saúde. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Esse número que aparece aqui na tela, 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.